Música Rapaz do Senhor Jesus, amados irmãos da nossa igreja, aí no bairro de Tancredo Neves, em Manaus, uma alegria poder falar com vocês através desse vídeo, cumprimentar a todos, em especial o pastor Elson, sua esposa, a irmã Guardalupe, os meninos, que já são os rapazes, não é? Irmão William, pela oportunidade que nos dá de estar aqui em Portugal, desenvolvendo o trabalho missionário. Uma alegria poder falar com vocês e trazer notícias aqui a respeito da obra de Deus no norte deste país. Graças a Deus tivemos um culto abençoado no dia de hoje e amanhã teremos mais três ou quatro almas sendo batizadas em nome de Jesus. E curas, milagres, são coisas maravilhosas que Deus tem feito aqui através de vocês, através de cada um de vocês que tem contribuído mensalmente, fielmente para a obra missionária, não somente aqui em Portugal, mas também nos demais países de língua portuguesa, especialmente em África, em Moçambique, Guiné-Bissau, no Cabo Verde, em breve em Angola, enfim, onde a Igreja Pentecostal Unida do Brasil tem enviado missionários da nossa parte, da parte da nossa igreja aqui na cidade do Porto, e também de todas as pessoas que aqui fora do Porto, mas também nós temos visitado, temos pregado, e pedimos a Deus que em breve nós consigamos abrir novos trabalhos, tudo que Deus tem feito nesses locais distantes aí de Manaus, Deus tem feito através de vocês, então por isso fica o nosso agradecimento, e eu espero que muito em breve nós possamos voltar a nos ver pessoalmente. Cumprimentos a todos, que Deus abençoe o culto de missões aí de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus. Se inscreva no canal.